E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos fazer um parte 2 daquele vídeo sobre maiores momentos, né, dos anos 2000, né, de coisas que aconteceram ali naquela década. Como foram muitas coisas, muita gente disse que eu deixei passar alguns pontos, hoje a gente vai lembrar mais alguns desses pontos que foram importantes, enfim, fica comigo nesse vídeo aí que vai ser muito legal. Eu quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal pra você se inscrever, pra você vir fazer parte da nossa comunidade, porque vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Aqui eu falo de música pop, outros temas relacionados, e eu tenho certeza que algum conteúdo aqui você vai gostar, tá bom? Não se esquece, se inscreve, fazer parte da comunidade. Em primeiro lugar aí já vamos discutir uma das tretas, né, mais conhecidas e que virou uma das frases mais marcantes dos anos 2000, que foi o famoso I Don't Know Her falado pela Mariah Carey. Isso aconteceu exatamente por causa da treta criada entre ela e Jennifer Lopez, né, que foi acusada de ter roubado uma música que era da Mariah. Isso tudo incitado pelo Tommy Motola, né, que era ex-marido da Mariah e teria querido puxar o tapete da bonita. E quando questionada sobre se você sabia quem era a Jennifer Lopez, ela falou o básico I Don't Know Her e virou um meme instantâneo que até hoje a gente usa. Em segundo lugar, o vestido de carne icônico da Lady Gaga. A Lady Gaga surgiu em 2008, mas entre 2008 e 2009 ela continua entregando coisas incríveis e marcantes. E no final daquele ano, né, de 2009, no caso de 2010, né, desculpa, a Gaga disse assim que se ela ganhasse pelo vídeo do ano do VMA, ela anunciaria o nome do novo álbum dela e também ela foi com o icônico vestido de carne. Esse vestido de carne foi um protesto, né, que ela fez e gerou muitos murmurinhos, porque exatamente era uma coisa super nojenta de imaginar que alguém tava usando e fazendo, mas a Gaga fez e foi, e foi hiper icônico e até hoje não teve ninguém que fez algo parecido. E ela aproveitou e anunciou o título do novo álbum dela, que foi o Born This Way, que foi lançado em 2011 e ela ainda deu uma palhinha do single que se tornou um grande hit dela. Em terceiro lugar, Taylor Swift, Super Humilhada. Pra quem conhecia a Taylor Swift naquela época, gente, a Taylor, ela tava num momento da carreira dela que tava mais em ascensão, que foi quando ela lançou o disco Fearless. Em 2009, ela tava participando do VMA e ela ganhou um VMA. E no momento que ela ganhou pelo vídeo do ano, quem levantou e interrompeu ela foi ninguém mais, ninguém menos do que o Kanye West. Ele tirou o microfone da mão dela e disse que quem tinha um dos melhores clipes de todos os tempos era a Beyoncé, dando assim, exatamente, cortando aquele momento ali da Taylor. E foi uma coisa terrível. Todo mundo vai ao Kanye West, mas a Taylor Swift ficou plantada no palco com aquela cara, né, de viagem. Depois a Beyoncé chamou ela no palco no momento que ela ganhou no final pra Taylor poder fazer o discurso dela e foi extremamente lindo. E, obviamente, né, mulheres dando suporte pra mulheres. Em quarto lugar aí, um momento terrível que foi a agressão do Chris Brown contra a Rihanna. Isso foi muito marcante porque deixou muita gente chocado com esse acontecimento. Os dois tinham um relacionamento que parecia muito bom e, tipo, eles estavam virando meio que um casalzinho do momento, sabe? E acredite, gente, ele meteu a mão na cara dela. E foi terrível. Quando a TMZ notificou aquelas... aquela agressão e postou as fotos, né, todo mundo ficou muito chocado e o hate foi instantâneo. É... é aquele negócio, né, gente? Parece que a justiça lá é diferente nesse ponto porque não aconteceu nada tão grave com ele. Pouco tempo depois ele já tava solto, já tava fazendo as músicas dele, enfim. Rihanna acabou perdoando isso que aconteceu com ela e até fez uma música com ele. Depois, o que muita gente foi contra e até hoje, de certa forma, é contra porque muita gente não perdoa esse tipo de ato. E eu acho que o certo é isso mesmo, não perdoar. Em quinto lugar aí, a popularização de reality shows de celebridades, né? A gente já tava vindo de um momento aí que a gente teve alguns reality shows populares no começo dos anos 2000, principalmente envolvendo celebridades. Mas, quando Jessica Simpson resolveu fazer o dela, né, aconteceu uma das coisas mais, assim, além, obviamente, de impulsionar super a imagem dela, mas reverteu muito positivamente pro lançamento seguinte dela, que foi o In This Skin, que foi o terceiro álbum de estúdio dela. O álbum vendeu muito bem, exatamente por causa do super engajamento que o reality show serviu pra ela. Depois, outras pessoas começaram a engajar nisso, como, por exemplo, a Britney fazendo Chaotic, né? E depois outras pessoas que foram fazendo reality shows relacionados à música. Em sexto lugar, a prisão da rapper Lil Kim por prejúrio. Uma coisa que a Lil Kim foi, foi icônica, né? Não somente por ela ser uma das super rappers que bombaram nos anos 2000. Ela foi a Nicki Minaj dos anos 2000. Isso é incontestável. Mas, ela mentiu perante juramento do juiz em relação a um tiroteio que aconteceu em uma rádio. A equipe dela tava envolvida e, por causa disso, ela teve que cumprir 10 meses de prisão. Foi um momento muito turbulento na carreira dela, mas ela conseguiu superar, dar a volta por cima e voltou a ser uma super artista como ela sempre foi. Em sétimo lugar aí, o breakdown de Mariah Carey. A Mariah já tava passando por momentos muito pesados e, assim, tivemos uma, assim, vou dizer um momento na carreira dela que tava rolando um determinado controle porque ela tava um pouco fora dele. A Mariah já tava sofrendo, como eu disse, com coisas relacionadas à mídia, Tomi Motola, e a saúde mental dela já não tava a mesma coisa. Mas, o auge aconteceu, foi quando ela entrou no TRL e com um... Foi uma das cenas mais absurdas possíveis de imaginar, mas aconteceu. Ela entrou com um carrinho de sorvete no TRL de surpresa, sem ninguém imaginar. Fez um striptease, só dar picolé pra todo mundo no negócio lá e girar a blusa dela escrito Loverboy, divulgando o single do Glitter, né? Além disso, a gente teve aquele icônico momento dela com o famoso radinho cor-de-rosa, né? Em que ela também foi vista. E ela foi dar uma entrevista naquele momento e a assessora dela veio e pediu a entrevista. Ela bateu boca com a assessora dela e a assessora acabou levando ela. Enfim, foi um momento muito turbulento na imagem da Mariah e a Mariah acabou sendo afastada dos holofotes pra poder se cuidar depois disso. Em oitavo lugar aí, o lançamento do controverso álbum American Life, da Madonna. Esse disco foi lançado em um momento que, assim, tava acontecendo um período tenso, né? E a Madonna queria falar sobre coisas que estavam engasgadas nela. E ela fez um álbum político, arriscando, assim, muitas coisas da carreira dela. E ela foi muito criticada pelos americanos pelo tipo de coisa que ela colocou ali porque no próprio clipe de American Life ela foi muito crítica em mostrar como os americanos eles transformavam em uma coisa romântica e fashion desastres. Foi assim que ela foi chamada de antipatriota e também por causa das mensagens do álbum dela ter sido dentro desse formato e dentro de outras coisas que ela também fez críticas. A Madonna nunca pensou muito, assim, no quesito de arriscar a carreira dela. Ela sempre fez tudo perante a arte, perante a verdade que ela queria transparecer ali pras pessoas. Então, pra ela, isso foi só mais uma aventura. Ela disse que ela não se arrepende de ter feito aquele disco e que era um disco necessário. E eu concordo com ela. Era um disco super necessário. E isso reflete muito também a realidade pra outros locais, né? Não somente os Estados Unidos. A gente tem aí outros locais tendo momentos terríveis que podia, sim, virar grandes álbuns políticos de artistas. No lugar, um momento, assim, que foi completamente tirado de contexto, mas foi a primeira foto do filho do Michael Jackson, né? O último filho do Michael Jackson. O fato interessante foi que o Michael foi querer mostrar o terceiro filho dele, recém-nascido, numa sacada, com um pano na cabeça pros paparazzi que estavam lá embaixo. O Michael, assim, levantou a criança e segurou ele, assim, pra eles poderem tirar uma foto de corpo inteiro. No momento que ele fez isso, o povo começou a dizer que o Michael Jackson tava querendo jogar a criança de cima do negócio lá. Assim, o povo começou a gritar, falando que ele queria fazer tudo isso. Enfim, ele se assustou, tirou a criança dali e correu. Mas, no dia seguinte, os tabloides já estavam fazendo a festa e falando exatamente sobre tudo isso daí. Que foi Michael Jackson querendo matar o filho, Michael Jackson e Michael Jackson, que ele virou, até hoje, um dos momentos mais marcantes da cultura dos anos 2000. E, em décimo e último lugar, o fim das grandes bandas que moveram tanto a economia americana. Bandas como o NSYNC, como o TLC, né? Como as Destiny's Child, que foram super marcantes e super importantes num momento dos anos 90, foram completamente desfeitas, né? A TLC, por causa da morte, infelizmente, da Left Eye, que foi uma das integrantes, ela morreu num acidente de carro. E foi um acidente de carro que marcou muito a indústria da música. Ninguém acreditou no momento que aquilo aconteceu. Foi realmente uma coisa muito traumática. A banda nunca conseguiu se recuperar depois daquele momento. Elas estavam prestes a lançar um novo álbum e tudo acabou sendo cancelado e jogado água abaixo. Enfim, depois eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto bem completo, que eu acho que vai ser interessante. Mas, em resumo, foi isso que aconteceu. O NSYNC, o contrato deles acabou. E, por causa desse contrato ter acabado, eles se separaram e alguns tentaram engajar em carreiras solos. Obviamente, os mais populares, né, gente? Porque o problema de grupos musicais é que, muitas vezes, aqueles grupos, eles ficam famosos por causa de um integrante ou dois integrantes. E no NSYNC não foi tão diferente. Aconteceu isso. Nas Destiny's Child, a mesma coisa. Chegou um momento que elas resolveram se separar e cada uma concessou a seguir a carreira de acordo. A gente teve a Beyoncé virando a Beyoncé. A gente teve a Michelle Williams começando uma carreira mais gospel, né, e indo pra um outro tipo de apelo. A Kelly Rowland seguindo ali os passos junto com a Beyoncé em uma carreira R&B. Emplacou também diversos hits. Mas, enfim, esses grupos, que tinham artistas gigantes, acabaram. Foi realmente um momento triste, mas que foi muito marcado nos anos 2000. Bom, gente, esse daí foi o nosso vídeo parte 2. Se ficou faltando ainda alguma coisa que eu não falei aqui, comenta aqui. Se tiver mais tópicos, eu faço um parte 3. Tá tudo certo, tá? Vai ser muito bom continuar compartilhando esses conteúdos com vocês, tá? Ó, beijo gigante e até o próximo vídeo nosso. Ai!